E aí pessoal, eu sou o Gesserck, muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, antes de prosseguir, seguir com o vídeo aqui, eu quero desejar um Feliz Natal para vocês. E vamos resolver esse problema aqui de dispositivo USB não reconhecido. Geralmente isso acontece quando você conecta o celular ou um pendrive. Então vamos corrigir esse problema? Bom, antes de prosseguir, eu peço que você deixe seu like e compartilhe nas suas redes sociais e com seus amigos e caso você não seja inscrito, inscreva-se e marque o sininho para receber todas as notificações de vídeo sempre que eu postar aqui no canal. Tranquilo? Então seguindo aqui, vamos primeiro corrigir o problema quando a gente conecta um celular ao computador. Primeiro passo é vir aqui nas informações do software, clicar aqui no número de compilação até liberar a função ou a opção sobre o desenvolvedor ou opções do desenvolvedor. Beleza? Depois disso você acessa tal opção, desça aí na sua barra de rolagem até depuração de USB e essa opção tem que estar marcada. Tranquilo? Tem que estar habilitada. Desça mais um pouco e aqui nas configurações de USB, se tiver outra opção marcada, você marque essa opção aqui. Isso geralmente acontece quando você tenta conectar o seu celular e não aparece ali no menu do meu computador para você ter acesso ali a todos os arquivos do seu celular, do seu dispositivo. Então fazendo esse passo irá liberar a unidade, já liberou aqui a unidade do dispositivo. Esse é um passo a passo inicial porque pode ser esse o problema. Mas caso ainda seguindo esse passo permaneça, você pode desconectar aí tanto o pendrive como o celular do computador e plugar novamente. Verifique se o problema irá ser corrigido. Também é legal que você libere aí quando você conectar, pode ser que no seu celular peça para você permitir aí o acesso ao dispositivo. Então você permita que você terá acesso aí através do computador a todos os arquivos que estão contidos nele. Caso o problema ainda permaneça, você vai pesquisar aí no seu menuzinho de pesquisa, digitar meu computador, clicar com o botão direito sobre tal opção e depois clicar na terceira aí, gerenciar. Beleza? Vai aparecer esse painel aí. Clique na opção gerenciador aí dos dispositivos. Pode ser que no seu apareça aí MTP, tá? Aqui nos dispositivos portáteis. Tá com o seu celular conectado. Como não foi reconhecido, irá aparecer MTP aí pra vocês. Então você clica nessa opção com o botão direito, tá? Abra aí os dispositivos portáteis. Clica ali no encontrado. Selecionou, clica com o botão direito e tente aí atualizar o drive. Clica aqui na primeira opção. Aí irá aparecer aqui procurar softwares de drives no computador. A segunda opção aí abaixo. Pressione ela. E depois permitir que eu escolha uma lista de drives disponíveis em meu computador. Terá ser feita a pesquisa e as opções dos drives ali que você pode selecionar e depois pressionar o botão avançar para atualizar o mesmo. Prontinho, o drive aqui foi atualizado com êxito. Basta fechar essa página. E tem também, pessoal, essa opção aqui nós vimos anteriormente, nós vimos aqui nos dispositivos portáteis. Mas você pode atualizar aqui também nessa opção aqui, tá? E pode ser que o problema esteja aí não no celular em si, não no USB do celular, mas na porta aí do seu computador. Aí você faça o mesmo processo aqui com os drives aqui nos controladores USB, tá? Barramento Serial Universal. Então você clica aí nesses drives que tem aqui o desse celular que você pode estar atualizando, fazendo o mesmo processo que a gente fez. Você pode também estar desativando e ativando novamente, tá? E também desinstalando o dispositivo e depois reiniciar o computador que automaticamente o sistema, ele faz aí a instalação automática do drive que você tem. Você desativou ou desinstalou, tá? Aqui a opção de desabilitar, você desabilita e depois habilita novamente. Pode solicitar que você reinicialize o sistema, então você faça. Basicamente é isso. E caso o seu pendrive esteja com o mesmo problema, basta seguir o mesmo passo a passo que a gente fez aí para resolver o problema quando você conecta o seu celular no computador. Tranquilo? Então, conectando aí o seu dispositivo portátil, no caso o pendrive, você localiza aí nos controladores USB, barramento universal ou barramento serial universal. Localiza aí a sua unidade, ou melhor, a unidade aí do pendrive e faça o mesmo procedimento como eu já mencionei. Seleciona, atualiza, caso o problema não seja solucionado, desinstale ou melhor. Primeiro aí, segunda opção. Desative ou desabilite o dispositivo e depois volte a habilitá-lo. Reinicialize o computador e verifique se o problema foi corrigido. Caso o problema ainda permaneça, agora você vai desinstalar o drive. Você vai desinstalar o drive e depois vai reiniciar o computador que, como eu disse, automaticamente o sistema vai fazer aí a instalação. Beleza, pessoal? Aí depois basta acessar o explorador de arquivo, vir aqui nas unidades e irá aí aparecer os dispositivos e unidades que anteriormente não estavam aparecendo. Depois de seguir esse passo a passo aí, tranquilo? Então aqui o problema foi resolvido, o dispositivo. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Espero ter ajudado aí com mais esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar aí para nos ajudar na divulgação. Qualquer dúvida, deixe abaixo aqui nos comentários. Um Feliz Natal e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho